Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Cleverson Santos e hoje na garagem espaço de treinamento as meninas realizaram um treino de HIIT utilizando o protocolo de Tabata. O protocolo de Tabata ele dispõe de 8 rounds de 20 segundos por 10 segundos de descanso, totalizando 4 minutos de treino. 20 segundos de exercício de alta intensidade e 10 segundos de descanso passivo. Esse estilo de treino é bastante utilizado para quem quer poupar tempo, para quem não tem muito tempo para treinar. Os exercícios utilizados foram Burpee, elevação pélvica, Abdominal remador e agachamento com salto. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!